Olá, eu sou Pedro Siqueira e estou aqui para rezar o Salmo 55 com vocês. Fugir ou recorrer a Deus? Vamos lá, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá ouvido a minha prece, ó Deus. Não te furtes a minha súplica. Presta atenção e responde-me. Por que as ansiedades me agitam? Estremeço ante a voz do inimigo. Diante dos gritos do injusto, eles fazem recair sobre mim calamidades e me acusam com raiva. Meu coração se contorce dentro de mim e sobre mim caem terrores mortais. Medo e tremor me invadem e o calafrio me envolve. Então eu penso, quem me dera ter asas de pomba para sair voando e pousar? Sim, eu fugiria para longe, pernoitaria no deserto, encontraria logo um refúgio contra o vento da calúnia, contra o furacão da devora, senhor, contra a torrente da língua deles. Vejo violência e discórdia na cidade. Dia e noite elas rondam por cima de suas muralhas. Dentro dela há crime e injustiça. Dentro dela há calamidades, há opressão e há fraude. Nunca se afastam de sua praça. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se o meu adversário se erguesse contra mim, eu me esconderia dele. Mas é você, homem igual a mim, meu amigo, meu confidente, a quem me unia numa doce intimidade, andávamos juntos em meio ao barulho na casa de Deus. Caia sobre eles a morte, desçam vivos ao túmulo, pois o mal se aninha entre eles. Eu, porém, invoco a Deus e Javé me salva. De tarde pela manhã e ao meu dia eu me queixo gemendo. E Deus ouve o meu grito. Na paz ele resgata a minha vida da guerra que me fazem, pois são muitos contra mim. Deus me ouve e os humilha. Ele que reina desde sempre, porque não quer emendar-se, nem temem a Deus. Levantam as mãos contra seus próprios aliados, violando a aliança que fizeram. Sua boca é mais lisa que o creme, mas a guerra está em seu coração. Suas palavras parecem suaves como óleo, porém são espadas desembanhadas. Descarregue seu fardo em Javé e ele cuidará de você. Ele jamais permitirá que o justo atropece. E tu, ó Deus, tu os farás descer ao fundo do poço. Esses homens sanguinários, impostores, não chegarão à metade dos meus dias. Quanto a mim, eu confio em ti. Senhor nosso Deus, estamos aqui na presença poderosa do seu Filho Jesus, da Santíssima Trindade. Estamos aqui juntamente com a nossa Mãe, a Virgem Maria, nossos Anjos da Guarda, os santos de nossa devoção, como São José, Santo Antônio, São Francisco, São Pio, Santa Rita de Cássia e tantos outros. Queremos te pedir, Senhor, que a tua mão livre-nos do mal, afaste de nós os nossos inimigos. Faça descer sobre eles a tua força para que se convertam ou pereçam. Queremos te pedir que a sua mão abra os espaços, os caminhos, afaste os obstáculos para que possamos andar rápido em direção a ti. Para que tenhamos sucesso na nossa caminhada, que é o que o Senhor tem para nós, sucesso, pois amamos ao Senhor e o Senhor nos ama. Queremos te pedir, Senhor, leva em consideração a confiança que temos em ti. Dá-nos a vitória. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.